Atualização muito importante aí no Windows 10 e no Windows 11. Saiba nesse vídeo aqui de hoje tudo aquilo que mudou, que foi corrigido, pra que que vê essa atualização. Todas essas informações você vai conferir agora. Seja bem-vindo aqui no canal BPV, eu sou Leonardo Campos. Fala aí meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar então sobre a atualização do Windows. Antes eu quero falar pra vocês que o canal BPV agora tem um canal de cortes. É um canal oficial aqui de cortes aqui do nosso canal. Então, link aqui na descrição. Se inscreve lá, já tem mais de 600 pessoas inscritas. Vamos chegar a mil inscritos lá. Vamos bater essa meta? Conta com a tua ajuda. Vai lá. Você vai gostar, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos falar então sobre as atualizações aí que tiveram. É a atualização corriqueira da Microsoft, né? Visando questão de segurança. Por isso a atualização é importante que você faça. Principalmente se você não fez aquela opcional. Antes dessa que teve aí que eu fiz o vídeo aqui no canal, tá? Se você não fez, é de suma importância que você realize essa atualização. Leonardo, meu Windows Update tá lá travado. Destrava, meu querido. Destrava porque a atualização de segurança, ela é muito importante. Porque ela fecha brechas que permitem aí vulnerabilidades no teu sistema operacional. Então, é perigoso, tá? O que acontece, pessoal? Então, é uma atualização que se você tem o Windows Update aí destravado, ela vai ser feita automaticamente. Porque ela é considerada obrigatória, né? Então, automaticamente é realizada. Ela contém parte, boa parte daquela atualização opcional anterior a essa aí que nós fizemos, né? Que eu fiz o vídeo aqui no canal. Então, basicamente, as novidades é tudo aquilo que aquela atualização trouxe, né? Com foco na questão da segurança. Mas vamos lá. Vou falar pra você, vou te mostrar qual que é a KB. Vou te mostrar algumas informações importantes que você precisa saber. Então, taca aí na tela. Bom, pessoal, começando pelo Windows 11, essa atualização saiu ontem, 11 de outubro, tá? Ele trouxe aí a KB 501.84.27, que muda a build do sistema para 22.621.674. Então, a build do teu sistema também será alterada. Botando aqui na questão dos destaques dessa atualização aqui, ó. Abordamos problemas de segurança para o seu sistema operacional Windows. Então, uma atualização focada em segurança. E é muito importante. Tem gente que só dá valor à atualização que traz novidades. Não, a atualização de segurança, ela também é muito importante. Aí, aquilo que eu falei pra vocês aqui, ó, tá vendo? Essa atualização de segurança inclui melhorias que fazem parte da atualização KB 501.7389, lançada dia 30 de outubro. Lembra? Aquela atualização que eu trouxe aí pra vocês, que foi opcional. Então, todas as melhorias de qualidade foram as melhorias que a gente falou aí no vídeo passado. Eles ainda complementam aqui que essa atualização contém diversas melhorias de segurança para a funcionalidade do sistema, interna do sistema operacional. Nenhum problema adicional foi documentado para esta versão. Então, não teve nenhum problema até o presa do momento, né? Que foi citado aí para essa atualização. Mas, aqui embaixo, você vai achar aqui o catálogo da Microsoft, caso você esteja com problema no Windows Update. Então, basta você fazer a atualização manualmente através daqui do catálogo. Então, clica aqui, vai lá para o catálogo, baixa a atualização e faça a instalação manualmente. Sai um vídeo aí no nosso canal de cortes, como você resolver problemas no Windows Update, tá? Está passando aí no card, eu vou deixar na tela final. Então, vale a pena você ver, se você tiver problema no Windows Update aí. E para você que está no Windows 11, para você checar a atualização, basta você vir aqui no menu iniciar, configurações, Windows Update, e aqui, se não estiver aparecendo nada, o meu, por exemplo, ontem não está aparecendo nada. Você dá uma forçada, bota aí para verificar se há atualizações. Aí vai aparecer aqui a atualização, tá? Isso aí, tanto aqui no Windows 11, como no Windows 10, é a mesma coisa, tá? Siga o mesmo caminho e bota para verificar. Teve mais uma atualização, que é aquela atualização que sempre vem de software mal intencionado. E no Windows 11 é basicamente isso, pessoal. Passando aqui para o Windows 10, acabei aqui no caso do Windows 10, é a KB501.84.10, que muda também a build aí do sistema, aí depende da versão que você está, tá vendo? Aí são essas builds aqui. Bom, descendo aqui, você vai ter informação, basicamente, a mesma lá do Windows 11, tá? Resolvemos problemas de segurança para o sistema operacional Windows. Então, atualização é focada na segurança, atualização de segurança. E quando a gente checa aqui as informações menores, né? Essa atualização de segurança inclui melhorias que faziam parte da atualização KB501.73.80, tá? Lançada aí no dia 20 de setembro. Então, as melhorias incluídas aqui fazem parte dessa atualização aqui, dessa KB. Então, você que, principalmente você que não fez, muito importante que você faça, agora mantenha o teu Windows aí atualizado. E o item de observação aqui é esse aqui, ó. Essa atualização contém diversos aprimoramentos de segurança para a funcionalidade interna do sistema operacional. Nenhum problema adicional foi documentado para esta versão, assim como no Windows 11. E descendo aqui mais abaixo, você também tem aqui a possibilidade aqui do catálogo da Microsoft para baixar essa atualização no Windows 10, você que está aí no Windows 10, para baixar essa atualização manualmente e fazer a instalação dela. Lembrando que eu vou deixar o vídeo aí sobre corrigir erros no Windows Update para você resolver essa questão. Pessoal, aí é bom lembrar que estamos em outubro e tudo indica, segundo a própria Microsoft, que a versão nova do Windows 10, a 22H2, essa atualização aí é a 21H2 ainda, tá? Não é a atualização da versão nova. Tudo indica que vai sair ainda esse mês de outubro. Eu me surpreendi até de ter essa atualização cumulativa aí, né? Então, dá indícios aí que vai ser para o final aí do mês de outubro vai vir essa atualização aí, a nova, né? Que vai mudar a versão aí, você que está indo no Windows 10, você vai passar a ter a versão 22H2. E com certeza você sabe, a gente vai trazer vídeo aqui no canal mostrando aí tudo. Se tem novidade nessa atualização, a gente vai mostrar aqui, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Estou deixando aí o vídeo que eu falei para vocês do Windows Update, está lá no nosso canal de corte. Aproveita e já se inscreve lá no canal, tá? É esse vídeo aqui, ó. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e como de costume, vocês sabem, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.